Música Amanhã dia 13 de julho é o dia mundial de conscientização ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. É um transtorno que não tem cura, mas pode ser tratado. Veja na reportagem. A Manuela tem 9 anos de idade e o Ian tem 11. Duas crianças diferentes, mas com histórias parecidas, que envolvem a dificuldade de frequentar a escola, por exemplo. Que num determinado dia ela foi para a escola normalmente, como ela ia sempre de rota, e a moça da rota deixou ela na entrada da escola, mas ela simplesmente não entrou na sala, ela deu meia volta e veio para casa sozinha andando. Eu perguntei dela por que ela tinha voltado para casa e ela falou, mamãe, eu não suporto a escola, não quero ficar naquela escola. A primeira escola que a Wiley foi estudar, não aceitaram ele. Mãe, ele não pode ficar aqui nessa escola porque o Ian está ficando debaixo da mesa, enfim. Eu disse, mas por que? E pegaram e transferiram ele. As duas crianças possuem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que faz com que as ligações do cérebro se formem de maneira diferente, causando desatenção, inquietude e impulsividade. Ela tem dificuldade de aceitar as regras, de aceitar as normas, de seguir uma sequência. Percebe que aquela criança não é uma criança organizada, o caderno dela não é um caderno organizado. O diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, por isso muitas vezes o processo é demorado. Na maioria dos casos, o transtorno se manifesta ainda na infância. E aí o papel dos pais é fundamental. Só que muitos não têm o entendimento necessário. E foi pensando nessa dificuldade que a Ludmila acabou criando o grupo TDAH, Mundo de Mãe. Hoje já com 200 integrantes. A gente tem o apoio do conhecimento, do entendimento, então de abrir as cabeças das famílias, das pessoas, para dizer, olha, o TDAH existe, é um diagnóstico sério, é uma condição patológica, acontece dentro do cérebro. Então essas crianças não têm culpa. Elas precisam ser amparadas e assistidas no sentido de serem direcionadas mesmo. Porque elas realmente, elas são difíceis, é tudo muito difícil. É, mas elas têm chance de dar certo. Dona Isabel também faz parte do grupo. Ela diz que essa troca de informações é importante para alertar sobre o bullying nas escolas. Depois que a neta de apenas 10 anos sofreu agressões e xingamentos, a mãe registrou o desabafo da criança. Eu tô com muita tristeza. Mas você? Aquelas meninas lá da minha escola. Mas você tem que ir para a escola, filha. O TDAH não tem cura, mas pode ser controlado com um tratamento regular. É um tratamento contínuo, algumas crianças podem precisar de medicamento, aí vai depender da avaliação médica, né? Mas assim, tem atendimento psicológico, né? Para a gente trabalhar essa parte comportamental, ajudar nessa questão da escola também. É preciso aceitar o problema para buscar ajuda o quanto antes. Em alusão ao dia, amanhã tem manifesto lá no Largo São Sebastião. Meixa a piama conta pra gente. Pois é, isso mesmo. Amanhã, 13 de julho, é o dia mundial da conscientização do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por causa disso, muitas mães vão estar aqui no Largo São Sebastião fazendo uma ação, pedindo melhorias para abraçar essa causa. Mas quem vai dar mais detalhes é a Sheila Reis, ela que é coordenadora do ABDA. Bom dia, Sheila. Como é que vai acontecer esse evento amanhã? Vai ter bastante informação aqui no Largo São Sebastião. Vamos ter psicólogos, pedagogos, professores que são envolvidos na causa, advogados. Venham todos. Vai ser muito bom a presença. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso aqui em Manaus, né? E através da nossa iniciativa, muitas outras cidades também estão fazendo. Parintins também vai ter o seu encontro. Vai ser muito legal. Todos envolvidos pela causa do TDAH. A partir de que horas, Sheila, vai acontecer? Vai começar que horas e terminar que horas? Começa às 16 horas nosso evento e vai até às 19 horas. Aguardamos a presença de todos. Pois é, esse é um grande evento que vai acontecer aqui no Largo São Sebastião. Para você que quer participar, é só vir aqui para o centro da cidade, mesmo que você não tenha ninguém na sua família. Mas venha e abrace essa causa. E eu volto com você aí no estúdio. Está feito o convite. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Anamira. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho